A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Já sentadinha, apostos ao lado da minha entrevistada semanal. Ana Paula, boa tarde, seja bem-vinda como sempre. Boa tarde, Tati. Mais uma vez aqui. E hoje a gente vai mostrar bastante coisa, né? Como era e como ficou. Pois é, é o que eu disse, né? Os milagres da arquitetura, os antes e depois que passam pelas mãos de Ana Paula e tem todo aquele milagre, né? As pessoas acham que milagre é só na TV, né? A gente faz aí os Photoshop, as edições, mas a arquitetura também faz grandes milagres. É o tal de um toque a mais, né? Exato, e bota um, dois, três toques a mais aí pelas suas mãos. Chega de conversa, vamos começar com o nosso primeiro exemplo. São seis exemplos, só para contextualizar a nossa audiência, seis obras, seis reformas que passaram aí projetos de sua autoria a gente vai ver seis antes e seis depois na sequência, combinado? Isso, isso mesmo. Então, primeira obra, vamos começar com a primeira antes, que era uma varanda. É, aí é uma varanda, né? De uma casa aí do final dos anos 80, que tinha tijolinho, tinha essa jardineira, como vocês podem ver ao fundo, esse forro de madeira, enfim, o piso vocês podem perceber que o rejunte já estava todo manchado. E aí, ela passou por uma reforma, onde vocês vão ver na foto do pós, né? Do depois, aí as fotos. Teve um rebaixo de gesso que foi feito, então a gente perdeu um pouco a altura do pé direito. Ficou bechuoso, hein? Ficou, teve a troca do piso por um porcelanato, numa peça maior, onde vocês conseguem reparar que os rejuntes somem, né? Nessas peças que são retificadas hoje em dia. E aí, o mobiliário recebeu uma reforma. E onde tinha tijolinho, foi rebocado e recebeu um acabamento que a gente chama, uma pintura que chama granelle. Nossa, ficou muito chique, hein, Ana? É, mudou bastante, né? Sim, ficou muito bonito. Ah, obrigada. Foi uma obra que demorou muito? Não, não. É que, na verdade, tem todo o processo, né, de demolição e depois da construção. E o que envolve a construção também, Tati, que é importante as pessoas se atentarem, é o prazo da entrega das coisas. Eu trabalhei com um piso que já estava pronta entrega, né? Mas a parte da vidraçaria tem que fazer o pedido, porque vidro é sobre medida. Então, tem todo um processo que exige um pouquinho de tempo aí. Mas eu acho que essa obra durou uns 60 dias, assim. Nossa, rápida. É, foi rápida também. Foi tudo muito rápido, porque não teve grandes intervenções. Foi como se fosse uma troca de roupa, né? E aí, nessa troca de roupa, a gente vê esse resultado. É, tô vendo que a Ana Paula vai tomar o quadro da Mari e vai virar Ana Paula Help. Bom, vamos para o segundo exemplo, que é um escritório. O consultório. Isso. Consultório. A dica aí, para quem quer transformar um ambiente, e esse caso é um consultório, ele tinha uma pintura lisa, nessa cor meio rosada, meio marrom, né? E ele recebeu apenas duas coisas. A aplicação de boazerris, que eu comentei no programa passado, e uma pintura azul marinho, que vocês vão ver também na foto aí de como ele ficou. Os móveis, vocês podem ver, móveis e iluminação se mantiveram os mesmos. O que mudou foi a questão da aplicação da boazerris e pintura. Ficou bem luxuoso também. Como que as boazerris são clássicas e chiques, né? É, é. E a gente falou sobre elas semana passada, e realmente é um assunto que todo mundo gosta, encanta, né? As boazerris. E aí, nesse caso, foi isso que aconteceu. Deu um ar de sobriedade, passou mais elegância, credibilidade. Pelas cores e pela própria boazerris, como você falou. É, amarra melhor o ambiente, né? E é uma modificação pontual, né? Como a gente pode ver ali, não tem grandes intervenções de obra. Pois é. Terceiro exemplo, é casa... É casa. Isso. Essa era uma varanda, que estava desse jeito, como vocês estão vendo aí na foto. Né? A churrasqueira sem revestimento. Enfim. Bem cru, né? É. O piso ainda não tinha sido definido. Reparem nesse pilar preto, que vocês estão vendo à esquerda, na foto. Tinha uma comunicação entre varanda e cozinha, e que na foto do depois... Ana, a cozinha está onde? Ali naquela janela? Isso, na janela. Então, uma área externa. Isso, é uma varanda. Certo. Que, na foto do depois, vocês vão ver que ela também foi fechada à esquerda, com portas de vidro. A gente acaba ficando refém do ar-condicionado pelo calor de Tras Lagoas, né? E um recurso que eu acho interessante as pessoas de casa perceberem, é que o pilar eu revesti de espelho. Então, antes que ele estava numa... Ah, ali é o espelho. Isso. Ele foi todo espelhado, as quatro faces dele, e ele se camufla no espaço, né? Mostrando aí, refletindo o seu entorno. E um revestimento geométrico, com essa marcenaria inferior da bancada e superior. Então, mudou bastante também. E o que é pra fora? Aí já é garagem? Aí, pro lado esquerdo, tem um pergolado, um banco. Aí, ficou como área externa mesmo, assim. E a cozinha é outro cômodo, não tá integrado. Isso, eu tirei a janela que tinha. Você fechou? Não, eu deixei o vão. E essa janela tá com uma comunicação mais convidativa agora, porque não tinha por que ficar compartimentando. Fechamento de vidro de porta e fechamento de janela. Essa cozinha tem um balcão que interliga os dois cômodos, que serve de apoio também. Certo. Pra essa varanda. E ali tem um cooktop, então tá tudo muito bem integrado. Isso. Nossa, amei. Eu adoro ver essas partes de casa. É. É a parte que o brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de estar na cozinha, em torno de mesa. Isso, isso. Vamos para o nosso quarto exemplo. Tá. Aí era uma varanda. Uma varanda também. Essa varanda, ela também acomoda os carros da casa, né? Então, ela também é a garagem. Então, vocês vão ver que também tava sem um piso, tava só no concreto aí. A pintura tava precisando ser refeita. A cobertura estava precisando de um forro. E vocês vão ver o tanto que transformou essa parte externa dessa casa. Olha lá. Olha lá. É o milagre de Ana Paula Tomé. Essa aí é uma das mais mais. E tudo se baseia em escolher o revestimento que vai pro piso. No caso aí, um porcelanato cinza. É o mesmo daquela outra varanda, só que aí na cor cinza. Do primeiro exemplo. Isso. E lá eu usei o bege. Certo. O forro aí é um forro de PVC imitando madeira, tá? Vocês podem analisar. Ele não é a própria madeira no forro. É um PVC imitando. Ah, é um PVC. É mais em conta. Isso, é. E eu trabalhei com iluminação de espotes. Como vocês podem ver, os pontinhos brancos aí no forro. E pendentes em cima do balcão. Quatro pendentes pontuando esse balcão aí da churrasqueira. O balcão, que também já era existente, ele recebeu um revestimento de um porcelanato polido. E uma pedra nova pra poder acomodar uma cuba maior e etc. E as banquetas, que também é novidade. Isso, é. Aí vai fazendo a cereja do bolo, né? É, aham. Aí faz parte. Mas vocês podem ver que, no fundo, as escolhas certas é que trazem esse resultado mais redondo, né? Nossa, ficou lindo. As arandelas a gente trocou também. Olha como era. Olha como era. Né? A porta, os clientes resolveram trocar, porque ela acabou que também tava muito presente ali. Não, ia destoar também, né? É. E aí, aí vai. Foi uma ótima troca. Isso. Nossa, volto antes mais uma vez, por favor. Olha, gente. São fotos do mesmo ângulo, né? Vocês podem... Dos mesmos ângulos, né? Sim. O antes e o depois. Não, aí já valorizou em 250 mil essa casa. É. Ficou muito lindo. Parabéns, Ana. Quinto exemplo, penúltimo. Vamos ver. Aí, também é uma mudança muito pontual que o pessoal de casa... Bem discreta. Ficar ligado. É. Esse era um hall de entrada, que tinha essa parede laranja pintada. Esse quadro que não tava tão proporcional à parede. O móvel que está embaixo também. E os objetos que estão em cima desse aparador também não tava proporcional. Então, esse é o antes desse hall de entrada dessa casa. E o depois dele, que é a foto seguinte... Gente, pra mim o antes já tava bom, já tava bonito. Eu gostei do antes. Aí você vai lá, olha aí. Então, aí esse hall, o que a gente fez? Revestiu com um papel de parede, foi o recurso utilizado, né? Nessa parede principal da entrada da casa. Veio com esse espelho vertical bem grande, apoiado. Não, ele foi fixado na parede. Esse não foi apoiado. Essas poltronas, elas já eram existentes da casa. A gente trocou o tecido. Eu não lembro mais a cor que ela tava. Ela tava em outro cômodo. E criou esse hallzinho, vamos chamar de espera. Ou se você quer receber alguém, bater um papo aí na frente. E o lustre, né? Que era um desejo da cliente também. Então, o lustre veio fazendo toda essa coisa mais clássica de móveis torneados. Papel de parede, espelho e um lustre que foi usado de cristal. E cadê aquela... O aparador? Aquele aparador. Ele foi pra uma parede do lado esquerdo ali. Ele mudou de posição numa outra parede da casa. Ah, não se perdeu, pelo menos. Não, não. Isso é resultado de consultoria. Não é de projeto, tá, Tati? Então, eu vou na casa da pessoa, analiso o que ela tem, as necessidades e as vontades dela em relação àquele espaço e dou possibilidades. E em cima dessas possibilidades, é a reforma das poltronas, pra um tecido, às vezes, mais adequado ou mais novo. Isso acontece muito. Aí, se precisa comprar um espelho ou algum móvel específico, que a pessoa, às vezes, também quer. É, não é nada... Não é nenhuma imposição. Mas, assim, é sempre tentando usar o que a pessoa já tem e dando uma cara nova dentro daquele espaço que ela tem também. Maravilha. Ficou lindo esse hall. Falta um? Temos mais um exemplo? Olha lá. É a mesma casa. Nossa, essa casa você trabalhou bem. Eu acho que tá faltando a foto do antes dela. Essa é o depois já. Verdade, esse já é o depois. Estragou o suspense. Isso. Essa casa tava com esse tipo de imobiliário, uma mesa de jantar que a cliente já tava um pouco, assim... Injoada. Que veio dos anos aí de casamento e ela queria mudar. Vocês podem observar também que os quadros, alguns mudaram de posição, outros não. O sofá se mantém o mesmo. Vamos lá pra foto. Pro pós. Ah lá. Então, assim, foram... O sofá é o mesmo? O sofá é o mesmo. Nossa, parece que é um bem maior. O sofá e o quadro são os mesmos. Olha lá. Você tirou as poltronas. Eu troquei as poltronas. Essas poltronas, elas já estavam, assim, sem muito conforto, a questão da espuma. Então, foram feitas as poltronas. E aí, eu trabalhei com cores mais neutras. Pra que isso não se enjoasse muito. Eu sou uma pessoa que adora usar cor nos projetos, etc. Mas sempre dosado pra que não haja uma questão do enjoar. E eu acho que poltronas azul turquesa, aí era o caso que fazia, acho que, dois anos. É muito pouco tempo pra pessoa enjoar de um móvel. Então, é o perfil da cliente. Eu vi que trabalhar com cores muito fortes com ela, de novo, ia cansar. Então, eu trabalhei com uma base neutra, que foi o preto e o bege. E uma almofada pontual verde, uns objetos de decoração no verde. E assim, eu consegui resolver. Esse ano. Mais uma cliente feliz. Graças a Deus. Então, o pessoal tá vendo que não precisa fazer nada muito gigantesco, uma grande obra, uma grande reforma. Às vezes, a gente fica preocupado de vai ter que desembolsar um grande orçamento. Ou que vai fazer muita bagunça com pedreiro, pintor. E, na realidade, às vezes, só uma consultoria já pode suprir. É. A consultoria foi o jeito que eu comecei, que eu achei de me apresentar como arquiteta quando eu formei. E fui vindo pra Três Lagoas aos poucos. E é um serviço muito pontual, que eu falo que são pequenas coisas e grandes efeitos. Às vezes, é uma pintura nova. Às vezes, é trocar o tecido de algum móvel, né? De algum sofá ou poltrona. Às vezes, é comprar algum elemento que está faltando mesmo pra compor aquele espaço. Às vezes, é a iluminação. Às vezes, é um papel de parede. E aí, cada casa, literalmente, é um caso. E aí, cada casa ganha o seu um toque a mais. É isso aí. Eu já te falei que a minha casa vai ser todos os toques de Ana Paula. Eu já te falei. Eu gostei. Ana, obrigada. Foi um prazer, como sempre, te receber. Te espero quarta que vem. Compromisso aqui no A Casa Sua, todas as quartas. Obrigada. Até quarta. Até. Eu te espero e até lá.